Ainda está se avaliando realmente aquilo que os benefícios reais da nuvem. A gente está no processo imediatista, que é a questão dos acicúvios. Então, a gente pensou inicialmente a questão da segurança e resiliência. Então, por isso, foi o primeiro grande projeto a partir para a nuvem. No que tange, projetos internos lá que podem se beneficiar com a escalabilidade. O IFAM, como instituição da salvaguarda do patrimônio histórico nacional, o IFAM tem um acervo muito grande, um acervo documental, iconográfico. E esse acervo hoje, de uma boa parte dele, está nas unidades, ou no arquivo central do Rio de Janeiro, ou nas unidades mesmo espalhadas pelo país. Então, é um acervo rico, que há uma intenção de disponibilizar isso para o público. Hoje, há uma disponibilização, mas é uma fração desse acervo. E aí estamos falando de terras e terras de informação a ser divulgada. Não diria que se daria um louvre, seria muito pretencioso, mas a ideia é, de fato, você disponibilizar isso para o cidadão, patrimônio nacional, na verdade. Então, seria realmente um projeto que aproveitaria essa escalabilidade da nuvem, em termos de ter, não diria nem tanto que o poder computacional, mas em armazenamento e disponibilização disso. E a própria realização da nuvem já nos garante a estabilidade do serviço. Hoje, o fato do IFAM ter um único data center e ser todo localizado em um único local, hoje ele é um ponto de falha. Então, esse é um dos grandes motivadores de a gente começar a realmente tirar serviços que rodam hoje e colocar na nuvem, vem justamente do fato de ser esse ponto de falha. Hoje, todas as unidades dependem da sede. O processo de centralização, por um lado, gerou esse benefício, a melhor gestão dos recursos, mas, por outro lado, ele cria esse problema que é da questão da disponibilidade. Então, no passado recente, infelizmente, era até comum ocorrer disponibilidades e isso afetava no nível nacional, afetava todos os usuários do órgão. Então, a gente vem lidando com esse problema e a nuvem, acho que é a primeira grande solução para esse problema. Então, a gente vem lidando com esse problema.